Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Os moradores da cidade de Kamakua presenciaram nesta terça-feira, 2 de março, uma verdadeira guerra. Houve um enfrentamento entre a força de choque da Polícia Rodoviária Federal e caminhoneiros que estavam às margens da BR-116 para protestar pedindo redução do preço do óleo diesel, entre outras reivindicações. Os manifestantes acabaram recebendo apoio dos moradores da cidade, o que intensificou a manifestação. A PRF iniciou a intervenção para retirar os manifestantes com suporte da Força Nacional, autorizada a liberar a rodovia pelo governo federal. Com escudos, spray de pimenta, bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha, o policiamento dispersou o grupo que se encontrava na entrada da cidade, arrancou faixas e efetuou prisões. A partir desse momento, moradores de Kamakua começaram a responder com pedras, foguetes apontados diretamente para o pelotão de choque e pedaços de madeira. Um policial mostrou algumas esferas de metal, do tamanho de bolas de ping-pong que foram arremessadas com o uso de estilingue. Alguns civis foram feridos com balas de borracha disparadas por policiais. Por volta das 23 horas, com a diminuição do fogo que foi ateado em pedaços de madeira e outros materiais no trevo de acesso à cidade, o sinal era de que o confronto estava chegando ao fim. A PRF informou que permaneceria no local para garantir que a BR-116 tenha o trânsito liberado. Segundo informações do Hospital da Cidade de Kamakua, duas pessoas foram atendidas feridas por bala de borracha e outras quatro sofreram de falta de ar por inalação de gás lacrimogênio. Música